Dentre todos os 34 Killers do DBD, qual deles é o pior avaliado na Steam e porquê? A comunidade do DBD tem uma grande animosidade em relação a boa parte dos Killers, então pode apostar que alguns deles receberam avaliações baixíssimas. E caso você não saiba porquê as avaliações são tão importantes assim para a Behaviour, isso com toda certeza pode afetar o quanto essas DLCs estão sendo vendidas. Então, para eles, quanto mais positivo, melhor. Agora, por que eu vou usar avaliações da Steam como métrica? Por que não utilizar umas do Xbox ou do Playstation? Bem, o motivo é simples, é porque pelo site do Xbox não dá para ver as avaliações do pessoal e na PSN nós temos DLCs que ninguém avaliou ainda, como por exemplo a do Trister e a do Cavaleiro. Então não temos escolhas, sem mais delongas, vamos iniciar a lista e eu duvido você acertar a ordem. Em quinto lugar, nós temos o fim de transmissão, com 42% de avaliações negativas. Quase metade de todas as suas avaliações não são positivas. Olha, segundo as avaliações, os jogadores não gostaram muito do mapa Toba Landing, eles também não gostaram da interação com os EMPs e eles também aparentemente não gostaram muito da perk MFT do Gabriel Soma, pois é um ponto muito polêmico até hoje. E para alguns, o Killers simplesmente não surpreendeu. Pois é, no geral, essa DLC não tinha muitos problemas como as próximas da lista, mas uma coisa que falta para a gente entender a sua nota é o contexto em que ela foi lançada. O fim de transmissão, ela veio após dois conteúdos originais, a Adriana e o Cavaleiro, ambos Killers que dividiram bastante a comunidade e deixaram um saborzinho amargo nas suas bocas. Então, obviamente, o público estava esperando uma sobremesa bem docinha para Tiragusto, um presente bem legal no aniversário de 7 anos de DBD. E é aí que está o problema. Na expectativa da galera, a gente conseguiu repetir o mesmo problema que aconteceu no ano passado. Geral esperando algo grande, porém, era apenas a Draga, que não é nada ruim, só não era muito especial. O fim da transmissão, ela já lançou em desvantagem. Mesmo não sendo uma DLC ruim, a recepção dele não foi muito boa. E o motivo disso é que a Behavior precisava de redenção depois de tanto lançamento decepcionante. Mas não é só por isso que a nota dela é tão baixa. O mapa Toba Landing, ele é muito ruim mesmo, bicho. É cheio de poluição visual. Eu já falei isso várias vezes, eu sei. Esse mapa tem um monte de coisas obstruindo o seu caminho que vão atrapalhar tanto o killer como o sobrevivente. Então, não faz o menor sentido. Ao invés desse mapa ter muitos loops, o mapa tem várias construções que só funcionam para te atrapalhar mesmo. Fator esse que dificulta eu não dizer que ele faz jus ao seu nome. Toda vez eu digo isso, eu sei. Além disso, nós também tivemos uma grande polêmica com a perk feito para isso. Essa vantagem fazia o sobrevivente correr 3% mais rápido quando machucado. Além do efeito bônus de resistência após levantar o sobrevivente. Resistência para você e para o seu amiguinho. Sobre essa perk, o público era um pouquinho dividido. Alguns diziam que ela era roubada. Outros diziam que o efeito de celeridade era tão ínfimo que não mudava nada. Mas eu acho que a gente pode concordar que tudo depende de quem usa. Um avião parecia ser uma invenção puramente de locomoção, até que alguém resolveu colocar metralhadoras e lança mísseis nele. Pois é, é uma analogia meio exagerada, mas você entendeu. E com o passar do tempo, o MFT foi nerfado, o Tobalanding teve sua poluição visual reduzida, mas o que restou ainda não impressionou o público. O killer, por mais que ele tenha um conceito interessante, ele era tedioso demais. Aliás, no seu lançamento, os EMPs, que era aquela arma dos sobreviventes contra ele, eram fortes demais. Mal dava para utilizar o seu poder, mas com o nerf dos EMPs, a singularidade ainda continuou tendo baixa popularidade. Talvez o problema dele seja não ter stun down, ou ele ter um poder que precisa de mais esforço do que ele poderia recompensar o jogador. Porém, eu acho que a resposta é mais simples ainda do que isso. Ele simplesmente não é muito intuitivo e nem muito divertido. Eu sei que tem gente que acha ele divertido, mas eu acho que no geral não é tão divertido assim, pelo menos não comparado com outros killers. E falando em esforço que não vai ser recompensado, a DLC com a quarta pior avaliação na Steam é a dos gêmeos. Olha, eu estaria mentindo se eu te dissesse que eu não esperava ver esse killer na lista. Por mais que ele não seja um dos mais odiados, os gêmeos são simplesmente o killer mais consistentemente bugado do jogo. No seu lançamento, ele foi lançado cheio de problemas e bugs, pois os devs descobriram apenas na PTB que tinham coisas demais para corrigir. Então, eles decidiram lançar a DLC com ele bugado mesmo. Basicamente, a gente recebeu o tratamento do Cyberpunk 2077. Ele viria bugado e os devs iriam consertando ele com o tempo. Porém, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas a CDPR fez um trabalho melhor do que a Behavior, pois até hoje o Vitinho tem muitos bugs que só Deus sabe quando vão ser resolvidos. Ele já teve um bug onde não dava para ver onde estava o Vitinho, tinha um problema de não conseguir recuperar o Vitinho, tinha um bug onde quando você voltava para a Charlotte, ela não poderia mais fazer nada e sua tela ficava torta, e o mais atual que eu lembro é onde o Vitinho colide com o nada e não consegue pular de lugares altos. Aliás, dava para fazer o vídeo inteiro só com os problemas desse killer. Então, nada mais justo do que essa DLC ter 52% de análises negativas. E como se isso não fosse o suficiente para você nunca mais querer jogar de Vitinho, ainda tem mais. O maior problema deles já faz parte do seu kit há anos. É claro que eu estou falando daquele cooldown de 8 segundos para trocar do Vitinho para a Charlotte. Após derrubar um sobrevivente, dependendo de onde você estiver estacionado a idosa, dá tempo de outro survival levantar o caba do chão antes de você chegar neles. Pois é, e esse cooldown gigante tem uma explicação. É porque antigamente o Vitinho era muito bom de slug, então eles colocaram 2 segundos a mais para ele se recuperar após derrubar alguém. O problema é que meio que a única coisa que era boa nele era o slug, que é deixar geral no chão para quem não sabe. Então, jogar agora com ele é a mesma coisa que antes, só que pior, e ainda por cima é bugado. Algumas pessoas dizem que ele é o pior assassino do DBD, pior até que o Trapper, mas eu pessoalmente até que gosto de jogar com ele. Ele me lembra aquele bebê capeto do arquivo X. Agora o próximo killer é difícil achar alguém que goste dele, fora o maezinho claro. O Cavaleiro fica no terceiro lugar dessa lista, com 58% de análises negativas. Os problemas do Kovacs já tinham mostrado a sua cara feia durante a PTB, que é aquele período de teste para todo mundo ver os bugs do killer para que a Behavior possa lançar ele lisinho e balanceado. E no caso dele, o seu maior revés era que ele já telegrafava demais todos os seus movimentos. Já que o seu poder era fazer um caminho para o bot patrulhar, meio que mostrar tudo o que você está fazendo para o sobrevivente é totalmente contraprodutivo. O Survival podia ver o pontinho mostrando você desenhando o caminho, bicho. Ele podia ver o raio de detecção do bot, e ainda por cima, depois do bot estar andando, ele podia ver a linha do caminho que ele ia percorrer. É como se o sobrevivente olhasse por debaixo da saia do cavaleiro o tempo inteiro. O Kovacs, ele é igual aquele seu amigo meio Michael Scott das ideias, que não sabe guardar segredo. E obviamente, com toda essa informação, o Survival sabia não só que para evitar o cavaleiro bastava correr em linha reta, como ele também sabia qual direção ele precisava correr. O cavaleiro, ele passou por algumas alterações até chegar no estado atual, um pouquinho mais forte do que antes. Porém, ele ainda está meio que inserido na polêmica dos killers Trigen, que são aqueles assassinos que evitam focar em perseguir o Survival para ficar segurando os três geradores mais próximos. Após o streamer hands popularizar a gameplay do cavaleiro de Trigen, que segurava partidas por uma hora, a animosidade dos jogadores contra esse killer só piorou. Outro ponto que os jogadores apontaram como negativo foi o mapa que veio nessa DLC, que não só tinha muita poluição visual e obstáculos, como ele também apresentava um número considerável de loops, seguros e muitos pallets mesmo. Como parecia The Game, bicho. Com o passar do tempo, o mapa foi sendo melhorado e eu até acho ele melhor do que o Toba Lending, por mais que isso não seja exatamente um elogio. O Vitório Toscano, ele também é bonitão e ele tem uma perk muito boa para combater Trigen, mas eu não acho que isso foi o suficiente para salvar essa DLC da chuva de análises negativas. Dito isso, você não está preparado para saber quem é o segundo killer da lista. Não é o Clown, não é o Freddy, mas sim o Pinhead, com 60 fucking por cento de rejeição. Eu sei que muita gente acha esse killer chatíssimo de enfrentar, então eu preciso falar logo da sua Chain Hunt, que é a sua habilidade passiva de interromper sobreviventes fazendo geradores, removendo totens, abrindo baú ou o que quer que estejam fazendo. Pois é, essa habilidade sozinha já aumenta muito a pressão desse killer. Mas e se eu te dissesse que isso aí é só a ponta do iceberg? Durante a PTB, o Cabeça de Pinos ficou extremamente popular devido às suas falas icônicas. Não só por elas serem iguaizinhas à voz do personagem original, como também pelo fato delas terem duplo sentido de safadeza, o que rendeu muitos memes. Então, assim que o killer ficou disponível para comprar, geral foi seco pegar ele para poder ouvi-lo dizendo I came. Mas é aí que está o problema, quando lançou, ele ficou mudo. Simplesmente, a Behavior removeu a voz do boneco e o pessoal começou a negativar adoidado a DLC deles, por se sentirem lesados. É claro, eu não posso julgar, pois isso realmente parece um golpe, mas fica ainda pior. A voz do Cabeça de Pinos foi retirada, pois a Behavior não tinha os direitos autorais da narração do ator original. Então, eles fizeram a maracutaia e utilizaram a voz de outro ator, imitando Doug Bradley. Porém, o que eles não sabiam é que isso estava ferindo os direitos autorais da franquia e do ator. E como se isso já não fosse drama o suficiente, vazou que a Behavior estava planejando vender NFTs separados, que poderiam ter cosméticos, a voz ou até a DLC completa do Pinhead. Olha, bicho, isso aí deu uma merda gigante. O pessoal pensava que a Behavior estava vendendo uma DLC incompleta e com razão. E como isso acabou nunca acontecendo, não dá para a gente confirmar se é verdade ou não. Mas os jogadores não gostaram nem um pouquinho da ideia da Behavior fazer uma falcatrua dessas. Mas com o passar do tempo, eles fizeram o certo e falaram com o ator original para ele gravar a voz do Pinhead. E hoje em dia, nós temos a narração dele, o Doug, dentro do jogo. E pessoalmente, eu adoro o Pinhead, então para mim é meio pai a ver ele aqui. Mas eu entendo perfeitamente os motivos do pessoal. Ah, e ninguém poderia prever que a DLC com a pior avaliação do jogo é a Adriana Imai. Disse ele com um tom sarcástico. Ferramentas do Tormento tem 66% de rejeição. A Carol Conká do DBD. Me perdoe pela referência de BBB. No caso dos killers anteriores, nós tínhamos uma variedade de motivos para suas rejeições. Seja o mapa ruim, o sobrevivente com perks roubadas ou algum drama externo. Porém, no caso dessa DLC, boa parte das reclamações são sobre o killer mesmo. Não que ela seja bugada, mas sim a forma que ela foi projetada. No seu lançamento, a mercante de crânios poderia utilizar os seus drones para efetivamente counterar os loops e proteger o trigem. Então, obviamente, é exatamente para isso que as pessoas utilizaram ela. Se o killer é anti-loop, o sobrevivente já tem uma tendência de odiá-lo. Agora, o que é excepcional na versão inicial desse killer era como ela segurava as partidas eternamente. Não demorou muito tempo para aparecer um streamer que se especializou em ganhar partidas com o trigem. Pois, para quem não sabe, se o killer conseguir segurar uma partida por uma hora, ela fecha e dá vitória para o assassino. E sim, o cara segurava todas as partidas até fechar se fosse necessário. E com a popularização desse estilo de jogo, o hate da Adriana foi só crescendo cada vez mais. Porém, ela não ficou assim para sempre. Eventualmente, os devs reformularam ela e hoje em dia ela tem um poder focado em celeridade e insta-down. Ou seja, ela fica mais rápida e pode te deixar quebrado, que é o mesmo que deixar exposto, já que você vai cair com só um golpe mesmo. Mas agora que você sabe os killers com a pior avaliação do DBD, pode ser que você esteja curioso para saber quais tem a melhor avaliação. Em quinto lugar, vem a DLC de Silent Hill com 88% de aprovação. Essa boa porcentagem se deve majoritariamente ao grande popozão do Cabeça de Potenusa, que era tão gigante que, não ironicamente, a Behavior teve que nerfalo. Agora falando sério, por mais bonito que seja, o mapa do Silent Hill não tem muitos fãs. O Pyramid meio que chegou forte, mas já foi nerfado e a Cheryl se mantém uma musa. Mas eu acho que o maior fator que faz essa DLC ser tão amada é o quão fiel ela foi à franquia. Os fãs de Silent Hill estavam órfãos há um bom tempo e eles ficaram muito felizes com essa collab. Agora, jogar com o Pyramid Head, eu duvido que eles joguem. Essa DLC foi uma das poucas grandes que não foram vazadas e teve um hype imenso na época. Se existisse um potinho que vendesse a sensação que a gente teve quando ela foi anunciada, eu comprava pra estocar, bicho. Você tinha que estar lá pra entender. E falando em hype no seu lançamento, o quarto lugar fica com a DLC de Halloween, que até o momento tem mais de 90% de aprovação em mais de 3 mil análises. Cara, eu fiquei tão ensandecido quando eu vi o trailer do Maes que eu fui obrigado a comprar esse jogo. Se eu tô fazendo esse vídeo hoje, é por causa dessa DLC do Halloween. Simplesmente, eles adaptaram perfeitamente a franquia pro DBT, de tal forma que o pessoal esqueceu que Haddonfield era um inferno pros killers quando lançou. E falando em ser um inferno pros killers, a próxima DLC é de 1 sobre 20. Nada mais, nada menos que o Nicolas Cage tem 92% de aprovação em 600 análises. Acerto que com o tempo ela pode dar uma caída, mas o efeito Nicolinhas no DBT foi tão bom que a gente até esqueceu de como a singularidade foi mid. As suas perks são diferenciadas e divertidas, a sua voz tem um número gigante de falas e o seu guarda-roupa saruel fizeram ele ser muito bem recebido. Aliás, é o Nicolas fucking Cage, bicho. O cara veio sozinho como ele mesmo. O Ash veio como um personagem da série da morte do demônio, mas o Nicolinhas, ele foi pioneiro e vi como uma celebridade pro hall da fama do terror. Loucura, bicho. Paga um pau pra esse cara. E eu duvido que você estivesse esperando pelo segundo lugar dessa lista. Spork of Madness tem 92% de aprovação em mais de 2.400 análises. Com tanta gente reclamando do Doctor, eu esperaria que a sua DLC tivesse nota baixa, mas nope, o Doctor foi de risadola até o top 2. Tá certo que a Feng Min é um dos personagens mais populares do DBD, então talvez os fãs da Mang e Finn aumentaram artificialmente essa nota. Só que bicho, se os fãs da Feng Min são mais fortes que os fãs de Silent Hill, a gente tem uma batalha doida aí, viu bicho? Mas, chablauzinho, eu tenho que admitir que jogar de Doctor pode ser uma das experiências mais legais do jogo. Pense num bicho atazanante. A build das skillchecks impossíveis é uma das mais famosas e mais divertidas do game. E em primeiríssimo lugar, nós temos uma DLC que foi removida há dois anos atrás e fez o maior comeback da história do jogo, Stranger Fucking Things. Ela conta com incríveis 93% de aprovação em mais de 3.100 análises. É claro, bicho, boa parte disso vem dos fãs da franquia aumentando a sua nota. Mas nesse caso, é uma DLC muito sólida mesmo. Veio um mapa, um killer com habilidade nova pra época e ainda por cima vieram dois sobreviventes. Nessa época, você pagava baratinho e pegava uma DLC muito foda. Fãs de Coisas Estranhas foram muito bem servidos e ela merece ficar no topo dessa lista, com certeza. Ah, chablauzinho, eu fiquei surpreso com algumas dessas colocações, principalmente com a do Doctor e a do Pinhead. E facilmente podiam estar um no lugar do outro se você me perguntar. E aí, diz pra nós, qual lugar ficou seu main? Eu pensei que o Chuck entraria nessa lista, eu não vou mentir. Dito isso, eu acho que tem um motivo pra ele não estar na lista dos mais bem votados. Aparentemente, um assassino bem pequenininho está batendo na bundinha dos survivals. O que é irônico, pois esse é um dos assuntos do vídeo que tá na sua tela. E depois de uma lista gostosa, talvez você queira ver outra sobre os killers mais fracos que eu odeio enfrentar. Clica aí, bicho. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.